Mas dá um contexto, tenta explicar o que era o Mazzaropi, o que seria ele hoje em dia, né? Pois é, o que ele seria hoje em dia? Eu não consigo ver ninguém com relato. Ele era muito, muito famoso. Ele criou um personagem que era o Matuto, o Matuto brasileiro, né? Que ao mesmo tempo é muito sagaz, muito inteligente, mas tem uma certa ingenuidade. É. Quando você acha que ele vai dançar, ele tem uma inteligência natural que sai do personagem. Ele carrega esse personagem, sempre muito engraçado, né? E aí ele me convidou, foi muito engraçado, aí eu fui fazer. E eu seria casado com a filha dele. Entendi. O meu pai seria o Zofre Soares, que foi um ator também do cinema novo, maravilhoso, né? Tinha um elenco maravilhoso. E aí a gente fica lá na fazenda e a convivência com ele era muito engraçada. Porque ele era muito engraçado. Ele já era engraçado naturalmente, assim. E é assim, uma hora ele quer ser o homem de negócios, né? O produtor, né? Então ele fica meio sério. Mas ele tinha aquele sotaque mesmo. Não tão forte. Ah, é? Ele carregava na hora. É, ele carregava no personagem, mas ele tinha. E uma coisa muito engraçada... E ele tentando falar sério, deve ser engraçado. Tipo o homem de negócios. É, tipo o homem de negócios. E ele tinha uma coisa... Aconteceu um fato com ele, que vale a pena contar. Que é assim. Ele foi da Veracruz. Ele foi lançado na Veracruz, que foi uma grande companhia de cinema aqui de São Paulo, né? Que depois faliu, né? Os estúdios ficavam lá em São Bernardo, né? Exatamente. E ele comprou quase tudo da Veracruz. As câmeras, as gruas... Então ele ganhou muito dinheiro, então. Ele comprou muita coisa da Veracruz. Estava tudo no estúdio dele lá na fazenda. Sim. E ele ficou com... Ele tinha muita mágoa nessa época, porque aconteceu alguma coisa lá, que eu não sei o que foi, que tentaram tirar ele da Veracruz. O próprio pessoal da Veracruz tentou limar ele. E criaram um outro ator, que o Benedito Corce, para meio entrar no lugar. Para substituir aquele... Só que o Benedito era outra escola, era uma outra coisa. Não era aquele comediante. E não deu muito certo. Mas tiraram ele. E é onde ele vai criar a Panfilmes, que é a companhia dele. Ah, entendi. Mas ele ficou magoado com os inteligentes. Porque a Veracruz era assim, Cacilda Becker, Valmo Chagas. Era toda estirpe, assim, de teatro, que filmava lá. Mas você acha que eles consideravam o trabalho dele menor, por conta do seu amor? Eu não sei se aconteceu alguma coisa pessoal. Isso ele nunca falou. Alguma coisa aconteceu que... Alguma coisa aconteceu... Que afastaram ele. Afastaram ele. Houve uma conspiração... Entendi. Para afastá-lo, né? E ele guardou uma mágoa que ele chamava dos intelectuais. Dessa inteligência. E ele tinha isso. E quando ele me conheceu, por exemplo... Você vem do teatro, né? Ele me chamou por causa... Porque eu ganhei um prêmio com o tal do filme O Leito da Mulher Amada. No Festival de Guarujá, que acabou esse festival. Mas ele tinha um pé atrás com você? Mas ele tinha porque ele é de teatro. Ah. Então, os intelectuais, vocês intelectuais, não sei o quê. Mas aí, como ele viu que eu sempre fui de boa, ele foi se soltando comigo. Então, parou com isso. E tinha uma coisa que era muito engraçada, porque a mãe dele estava sempre junto com ele. A mãe dele era ele vestido de mulher. É? Era uma versão dele? Cara, era muito engraçado. Sem o bigode e mais velha. É. Aquela senhora ali era... E sempre sentados juntos, assim, os dois. Que legal. Eu falei, gente, que coisa engraçada. Isso tinha que ser levado para o cinema, né? Que é uma grande comédia, né? Será que tem foto dele e a mãe dele junto? Deve ser difícil, né? Pois é. Se achar aí por acaso, coloca na tela, Paquito. É muito engraçado isso. Cara, você conviveu com o Mazzaropi. E uma coisa que eu sempre falo dele, que é assim... Todo mundo acha que ele fazia o filme dele, tudo bem, né? E não dá a devida importância ao criador. Ele sabia... Ele como criador. Como criador. Ele sabia que quem aderia ao filme dele era o grosso da população brasileira. Ou seja, o povo brasileiro. O povão mesmo. O povão. Não era intelectualidade. Não, era popular. Eles eram muito populares. Como é que o popular, naquela época, falava? Como é que ele agia? Ele era muito simplório. Então, o popular, na época, falava muito alto e muito reto. Entendi Quase uma coisa Que vem dos imigrantes italianos Entendeu? Tem uma influência Assim Mas ele sabia disso As pessoas falavam muito longe Uma com a outra, porque moravam longe Então falavam meio gritando Basicamente a minha casa é no domingo Eu sei bem o que é isso Pois é Pega não sei o que, eu falei, mãe eu estou aqui Você está gritando, eu falei, não estou gritando Não, está gritando sim, é assim É uma maravilha Eu adoro isso E ele sabia disso Ele chegava e falava, olha Eu não quero Que crie muito Que faça disso um drama Não, é direto E ele escrevia Ele que escrevia o texto Ele escrevia como era para falar ou não? Não, ele escrevia o texto Normal Só que na hora que a gente já ia gravar É que ele ia marcar e ensaiar Escrevia umas cenas desse tamanho Era papel até não poder mais E decorar na hora, meu Deus do céu E ele mesmo escrevia? Ele que escrevia Ele ficava sentado olhando a cena Naquela época O cinema era muito caro Porque era um negativo Tinha que mandar Revelar Era aquela confusão Cortava na tesoura Grudava Nossa, cara Era muito Muito Era uma coisa de doido Artesanal, né? Então, por exemplo O Leite da Mulher Amada Eu gravei uma cena Eu acho que se eu repetir Alguma cena Porque deu erro de técnica Três vezes foi muito Muito Isso já foi em desespero Teve cena dele Que foi rodada 80 vezes O quê? 80 Eu nunca esqueço disso Porque eu ficava Meu Deus Take 80 Pá E vai Até ele achar que ficou Perfeito Porque ele cismou lá Com uma atriz Que fazia a minha mãe Cismou Que era amiga dele Mas ele cismou com ela Teve alguma coisa lá E ficava Pra chatear ela Ele ficava repetindo a cena E a cena era comigo Meu Deus Eu sabia que estava acontecendo Uma confusão aqui É Que eu não tinha nada a ver com isso Mas estava lá E eu estava lá Então era uma cena Que ele escreveu enorme E ela errava Ela era portuguesa Então tinha um sotaque Ele falava Tira esse sotaque E ia brigando mesmo com ela E aí Mas ela ficava nervosa? Claro Quanto mais ele brigava com ela Mais nervosa ela ficava E mais ela errava E aí ele ia cortando Não Tira isso Não Tira isso Não Tira isso E ia tirando 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 Aí a cena fica desse tamanzinho Do jeito que deveria ser É No começo Já deveria ser assim Muito louco Mas a repetição daquilo Eu fiquei assim Um mil nove Isso oitenta vezes Oitenta vezes Tira oitenta vezes Tira oitenta vezes